Olá amigos do canal, sejam bem-vindos quem está aqui pela primeira vez, é muita felicidade que nós temos você aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal, clique na opção do sininho ao lado do inscrever para você ser notificado de todos os novos vídeos que nós colocamos no ar no YouTube. É um prazer, é muito bom você estar aqui conosco. Se você tem qualquer dúvida, um desejo de esclarecimento, pode escrever no comentário logo abaixo. Rapidamente vamos se esclarecer e te ajudar e te orientar, tá legal? E um convite muito especial que eu estou fazendo para você. Participe, faça consulta conosco. Sim, essa consulta é muito importante, é fundamental e vai ser um referencial para mudar traços na sua vida nesse momento. Você está triste? Vamos ver exatamente como. Entre em contato pelo número que está passando na tela, 5532-991848102. Esse é o número do nosso WhatsApp, nós vamos te atender para ter um agendamento de um trabalho também, né? Uma consulta que pode ser para você fazer um trabalho que seja uma amarração amorosa, trazer a pessoa amada, um pacto de prosperidade, um arrasto, né? Para poder trazer, assim, quem está se afastando ou evitar que vá embora. Ou mesmo você cansou da relação e quer encerrar e sair sem briga. Quer que vá embora, quer impedir que uma pessoa fique arrumando confusão, te ameaçando, criando uma situação ruim para você, sofrimento, não é mesmo? Ou fazer um axé de defesa para te preparar para uma prova, para uma questão de um concurso público, uma entrevista, toda uma situação, um aparato espiritual muito bom para ti. Faça a consulta para você ter todo um direcionamento e também toda uma condição de enfrentar esse novo desafio. Esse convite que eu faço para você. O pagamento dessa consulta pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PicPay. E se você está fora do Brasil, não se preocupe, tem os sistemas de transferência internacional. O Ester Union, você pode usar o PayPal também, ou agências de câmbio para fazer a transferência para banco, ou entrar em contato para poder transferir direto para nós, tá legal? É um convite e quero que você seja feliz fazendo isso. Vamos ao ritual de hoje. É um ritual muito importante e interessante que muitas pessoas precisam. Você tem um relacionamento e, de repente, a pessoa que está com você, o homem, no caso, está se afastando e corre grande chance dele engravidar aquela mulher lá ou ela está querendo engravidar. Pois bem, você vai aprender hoje a fazer o famoso, antigo e fortíssimo ritual de dar um nó no útero. É impedir que a pessoa engravide. Impedir, ela vai ficar seca mesmo, não vai engravidar mesmo. Esse ritual tem um detalhezinho direcionado. Ele pode fazer também que o bofe lá, o cara que está com você, ele não engravide ninguém. Não necessariamente broxar. Ele não vai conseguir engravidar. Não vai rolar isso. A pessoa não vai engravidar dele. Você não vai correr o risco de ter seu relacionamento bagunçado, porque está parecendo um outro filho por fora, numa situação que você não queira. E também várias formas de você também usar esse ritual. Pode ser para punir alguém que você não gosta, que você tem um certo contratempo e fazer. Ah, você não vai ter filho nunca e acabou. Esse ritual é forte, pesado e poderoso. É uma macumba da brava na energia da poderosa pombageira do lodo. Uma pombageira que pode utilizar toda essa irradiação de forças para te permitir ter esse objetivo concluído. O que você precisa nesse ritual? Você vai precisar de uma fita vermelha, um chuchu, papel branco e lápis. Como que nós fazemos esse ritual? Você pega o papel branco, você vai escrever o nome dessa pessoa. Quem que é a pessoa que você vai escrever? O nome do seu bofe lá, o namorado, o marido, o pretendente, quem quer que você não quer que engravide a fulana. Tem um detalhe, se eu escrevo o nome dele, necessariamente é ele que não vai conseguir engravidar a mulher. Se você quer pegar só naquela mulher ali, que ela não engravide de ninguém, você escreve o nome dela. Entendeu esse detalhe? Você tem o direcionamento. Escreve o nome dele para ele não engravidar nenhuma mulher, no caso, seja quem for que ele se relacionar a uma inimiga especial, mas você coloca o nome dele. Se você quer que só aquela mulher não engravide de ninguém, você vai colocar o nome dela. Você vai escrever o nome da pessoa aqui direitinho. Após escrever o nome, como é que você vai fazer? Você vai pegar esse papel aqui e vai cortar ele. Cortar não. Riscar com o lápis sete vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Concentrando para essa pessoa aqui que está completamente sem condições de engravidar. Tá legal? Fiz isso aqui. Aí agora, nesse momento, eu estou colocando dentro do chuchu. Como é que é esse negócio? Você vai ter cortado o chuchu e tira a semente aqui. O chuchu tem que estar sem nenhuma semente aqui. E aí você coloca o nome aqui de quem que você está direcionando o ritual. Faço isso. Pego a fita vermelha aqui. É bem objetivo. Pensando, concentrando em quem que você está querendo que fique sem condições de engravidar. No caso aqui, a gente está pedindo para o cara não conseguir engravidar fulano de tal. Aí você vai dar exatamente um nó aqui, pensando que fulano de tal. Ó, pomba gira do lodo. Que fulano de tal não consiga engravidar a... Aí você fala o nome da mulher. Ou não conseguir engravidar ninguém. Se é a mulher, você vai fazer esse nó aqui. Vai dar mais um nó por cima aqui. E vai dizer o nome da pessoa. E pensar, eu não quero que essa pessoa engravide. Pronto. Está feito o nó aqui. Está só isso aqui. O que você vai fazer agora? Você vai colocar isso aqui no congelador. Um dia para o outro. No dia seguinte, você vai pegar esse aqui do congelador. Vai levar em algum local. De preferência, perto de uma árvore seca. Vai fazer um buraquinho ali, enterrar se você puder. Ou não, só deixar lá no meio do mato seco, daquela árvore seca. Outra possibilidade de entrar no cemitério e colocar perto de uma cova abandonada. Não precisa nem enterrar. É só colocar lá. E concentrar e pedir a pomba gira do lodo. Que fulano de tal não engravide ninguém. Se é para o homem, se é para a mulher, que a fulana de tal não fique grávida. Entenderam? É bem objetivo. É bem prático. É o chamado nó do útero. Está legal? É muito poderoso para resolver isso. E é muito versátil. Se você está fazendo para o seu marido, namorado. E você quer também colocar mais coisa. Pega um fiozinho de cabelo dele. Coloca dentro deste chuchu aqui. Ou se dependendo das condições. Se for possível, podem ser fluidos sexuais. Você vai colocar aqui. Está legal? Isso aí vai dar um direcionamento mais pesado para não conseguir engravidar ninguém. É opções. Mas só o papel já é o objetivo. Porque o ritual, a magia, está encaminhado. Está legal? Esse é o nosso trabalho de hoje. Nossa macumbinha boa de hoje. O nó no útero. Desejo que você tenha todo sucesso. Caso precise fazer. Que a pomba gira do lodo te fortaleça nisso. E meu nome é pai André Silva. Quer um trabalho mais forte? Um ritual mais pesado e direcionado na sua situação? Entre em contato com o número que está passando aqui. 5532. 991848102. Nós vamos te ajudar. Nós vamos tirar essa situação que está te amargando. Que seja uma amarração amorosa. Um arrasto, submissão sexual ou espiritual. Que seja fazer um trabalho para a pessoa ficar completamente abobada, obediente, disciplinada e submissa aos seus comandos. Que seja um axé de energia e de força para você ter sucesso em um concurso público, ter sucesso na sua vida profissional, no seu negócio. Ou impedir uma separação. Nós podemos te ajudar. Tenha total convicção que nós vamos estar presentes para te ajudar. Faça consulta conosco e nós vamos te ajudar. Te convido. Axé para todos.